Eu não vou embora, eu não vou embora Bom dia Ai, que sol Oi meus amores, tudo bem? Gente, como é que vocês estão? Gente Olha meu cabelo Nossa É Adivinha onde eu estou, gente Estava dormindo Porque eu viajei Estava dormindo não, eu acordei Era umas duas horas da tarde E aí agora eu estou partindo Adivinha, vou deixar aqui uma enquetezinha Pra vocês adivinharem aonde eu estou, tá bom? Boa tarde, como é que vocês estão? Gente, olha com quem eu estou aqui Com a minha maravilhosa, minha médica Que eu posso estar em qualquer lugar deste planeta E só ela me salva Ela que cuida de mim, ó Há muito tempo a gente está dando pra ela Oi, tudo bem? Tá, a gente está aqui já programando tudo, né? Verdade, verdade A gente está programando Passando aqui algumas vitaminas Que eu passei Não pode ficar sem tomar nada, né? A gente precisa de alguns suplementos básicos E é importante a dessa Tá vendo? A gente já está programando aqui A minha colocação Olha Amanhã E você vai mudar Sua disposição Sua energia Memória Coisas básicas Assim você vai ver Tudo que eu estou precisando Ai, como eu amo Minha fadinha Vai pro pé Eita Tá queimando? Pouquinho Garinha arrasa, gente Mãozinha de fada Ai, gente, é muito bom você cuidar da sua imunidade Tomar vitaminas, né? Vitamina C, D Tudo injetável E faz o efeito imediato Melhor que comprimido também, né? O efeito é bem imediato Tudo pra imunidade Gente Saindo agora da minha médica Vim aqui Passei por uma consulta Como ela A gente começou Matou saudade E agora estou indo comer Vocês acertaram Vocês acertaram Eu estou no Rio de Janeiro E como vocês acertaram? Eu não sei, né? Eu não sei, não sei Eu vim de carro, né? Ontem Peguei a estrada E aí Cheguei de manhã Sei, eram umas 8 horas da manhã Aqui no Rio E já vim aqui Com você com a minha médica Amanhã Estarei aqui novamente E vocês vão acompanhar aí A minha vinda assim Repentina pro Rio Tá bom? Gente, eu vi que Eu vi que Eu fiquei subindo aqui, gente Meu Twitter Meus grupos no Twitter Eles estão Que tão Eu nem entrei no meu Twitter ainda De ontem pra cá Eu vou entrar Vou comer agora E hoje é dia de TBT, né? Estou vendo que estão Várias pessoas postando TBTs Inclusive TBTs Um pouco da minha história Um pouco Das minhas participações Em Em TV React E TBT Com foto comigo Eu Compartilhei aqui Algumas com vocês E aí eu pensei Nossa, hoje é dia de TBT Eu vou postar alguma coisa de TBT O que vocês querem que eu poste de TBT Do meu feed Vou deixar aqui uma enquete Tá bom? Que Deus me livre Da maldade a ler Que Deus me livre De energia ruim Que Deus me livre De quem to... Pode me mandar um anjo O anjo mais bonzinho Que o Senhor tiver Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Nátia cantora Cuidado Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gotar cristalina Tem toda inocência Um anjo do céu Gente Nossa, gente Que saudade Eu estava do Rio de Janeiro Eu não sei Eu... A... Rio de Janeiro é muito linda O Rio de Janeiro é lindo Eu amo o Rio de Janeiro Demais Eu estava morrendo Saudade desse lugar incrível O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor Tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Se der mole te limpo todinho Tudo bem demorando faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Me olho senão eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara Sai pra lá falsificada O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor Tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva Gente, olha esse mercado E agora Esse mercado aqui Que eu adoro Sempre gostei muito De vir nele aqui no Rio Ele é 24 horas Tem tudo que eu gosto Gente Tudo, olha Tem tudo muito bem certinho Muito bem conservado Super prático de comprar E agora ele é 24 horas Gente Enorme Enorme Olha esse Enorme 24 horas Nossa Muito top Amizades verdadeiras Não são muito fáceis Não são muito fáceis De encontrar Mas a gente pode Cultivar isso na vida Pessoas que se ajudam Mutuamente Que se gostam Por nada Gente Olha isso aqui Pesco em caldas Eu amo isso aqui Eu tinha até esquecido Que eu gosto disso aqui Gente Eu sou apaixonada Olha isso aqui Com creme de leite Fica uma delícia Uma delícia Ai ai